Música Vamos mudar esse cenário, vamos colocar um cenário bonito aqui Porque a gente precisa de clima Semana passada foi uma semana muito turbulenta pra nós Mas tudo teve um propósito e durante uma hora você mudou de ideia Eu acho que tá escrito, né? Só te amei pra cima Quando eles namoram eu confio E a partir de hoje você aceita e mostrou uma nova história comigo E... Nossa, vai tomar um fora ouvido Música 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 O João não faz isso pela Ana, tá vendo? Música O João nunca fez isso pela Ana Que decepção Música 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 Ótimo. Retirar. Boa. Ganhei essa daqui e é o seguinte, o negócio legal da Blaze é, você clica aqui no bonequinho e coloca sacar, você já digita o valor que você quer sacar na hora do Pix e o recebimento na sua conta é praticamente instantâneo, beleza? Outra coisa, eu tô jogando aqui no PC do desktop mas também você pode jogar no seu celular aí. E se você tiver qualquer dúvida em relação ao seu saque, seu depósito, ou qualquer outra dúvida também, você pode vir direto aqui, nesse botãozinho, suporte ao vivo e falar com a atendente da Blaze. Lembrando que tanto saque quanto depósito é feito apenas por Pix e o depósito mínimo é de 20 reais, beleza? Não se esqueça de utilizar o meu cupom MUCAM, link tá aqui na descrição. Tamo junto, joga com o responsa. Ó lá, tá tietando, né? Eu te amo, velho! Tietando colocou a mãe pra tietar também Ó lá. Vamos treinar juntos? Ó, dois bodybuilders. Caraca, caraca! Você tá ficando com ele? Você tá ficando com o Lucas Lucco? Não, eu só quero uma foto! Não, não! Eu tenho ciúmes de você, você tá com isso você não vai chegar perto dele Você é minha doida! Você é minha doida! Você é minha doida! Você é minha doida! Ô, por favor! Meu irmão, cara! O cunhado não fala aqui, fica pra lá! Mas eu posiciono, não encosta! Assim, aê, aê! Aê! Lucas, desculpa! Só um pouco branca, aê! Agora, olha aqui, pode olhar! Aê, obrigado! Ó lá, ó lá, ó lá, ó! Ó lá! Ô, Moscone! Você tá comendo pizza? Olha, tempo, viu? Tá comendo pizza! Depois, só slipo, né? Quer dizer, não fecha a boca! Depois? É, é! Mas o teu treino de todos os dias você não fala também, não, né? Caraca! Que talaricão, velho! Ah, que iria! Nossa! Ô, velho! Eita, talaricato! Polêmica! Eu sou advogado, sabia? Sabia! Mas você tá envolvido em algum processo aí, né? Infelicente! Você está enrolada com a justiça! Tem de tempo! Eu quero te apresentar meu filho! Infelicente, não se fala muito! Nossa, moleque feio! Caraca! Mas ele puxou eu! Pra quê? Não, você é bonito! E eu sou feio? É! Tem alguma conversa? Eu acho que ele é com champanhe! Olha que cena improvável, velho! Ô, Péu! Você tá sentindo bem hoje? Sério? Geralmente parece que você tá sentindo mal! Não! Não! Vou mostrar um beijinho pra câmera! Pode! Tem mesmo? Deixa eu ver! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Não, mas é barbado! Deixa eu ver! Deixa eu ver! É barbado! Tem! 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 Tem mesmo! Você também é desagradável! Você foi amiga! Você foi amiga! Amiga! No meio da aerogastra! Sempre tem! Deixa eu te contar uma coisa! A Emily é que é mais trabalho na agência! Tem mais trabalho, mais job! É isso que você quer dizer! É de trabalho! É demais trabalho! É! É! Que isso! A gente tá muito lotada. Ajeira cheia, né, gente? Ajeira cheia. Realmente, a gente vai trabalhar. É, foi isso que eu quis dizer. Obrigado. Ô, Calca, uma pergunta. Esse seu... O sobretudo é o que? É um blazer? Blazer. Esse é o blazer. Você alugou pra vir pra cá, ó. Comprou e já era seu. Não, é meu, é meu. É seu? Eu ando assim na rua, normalmente. Deixa eu ver. Como você tá hoje no estilo, ó, ó. Não tá um pouco larga, Calca? Você tá com inveja? Não. É uma pergunta construtiva. Não, não tá larga, não, irmão. Deixa eu tirar a bebe que cê fala, viu? Obrigado, viu? O que você quer falar pra mim? Eu ia pedir pra você me tirar de uma situação desagradável ou você ligou o Flex na minha? Quem quer te pegar? Minha irmã, minha irmã tá brigando muito, tá? Por que seu irmão tá brigando? Ah, porque ela falou que eu já abri o negócio aqui, que eu vou ficar até o final da festa. Eu vou cobrar ela, eu vou cobrar ela. Vida. Nossa, mas o que você olhou? Pera aí, Eloísa. Não olhei, não, eu assustei. Pera aí, Eloísa. Eu assustei. Por que eu falei vida, você olhou? É porque eu assustei exatamente por isso. E vai se criando um clima terrível. Para tudo aí. E eu falei assim, e aí é vida. Trai ela, você. Ok. Vai, vai, vidona. Eita, era a Carolzinha, agora é a Caroline. Amor. Ah, o que é isso? Casamento? Ah, tá que susto. Ah, você tá uma bonitida? De quem? Eu não posso contar, filha. Cadê esse vagabundo? Ele é low profile. Cadê esse vagabundo? Não, 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 não. Aqui é outro casal. E só que vocês saibam, é tudo encenado, viu? Eu vou cagar com essa... Nossa, chumeu. Ó, lima de trapo. Um homem feio namorar uma mulher bonita? É só entrar numa live e me diga que eu não tenho como eu não falar não. Mas logo acaba de novo. Logo acaba. Quer apostar? Quanto? Se quiser. Mil reais. Até o carnaval você se terminar. Apostado então. Mil reais apostado. Eu vou te cobrar. Em fevereiro me cobre. Caso tenha alguma coisa errada eu não vou te falar. Mas eu vou estar olhando. Não vai ver nada. Eu vou seguir ela, vou acompanhar as histórias dela. Você já me segue já. Por que você segue ela? Porque ela é mulher, então. Porque ela aposta, bota na praia. Ai! Cara, que festeirei, hein, Jô? Que festeirei. Obrigado por me convidar aí, viu? Cara, se você não viesse, eu ia ficar puto com você. Você ia ficar pistola? Eu ia ficar pistola, cara. Oh, parabéns. Você é meu irmão. Sempre desejo todo sucesso pra você. Adoro, amo você, cara. Moramos juntos já. É bom, entendeu? Inclusive, a gente mora junto. Vida, vem cá. Vida, vem cá. Vida, eu tenho até uma piscina ali pra eu te arremessar. Eu já moro com ele. E olha, é muito bom morar com ele. Recomendo. Espero que você more junto com ele. Claro, sem as festas, tem as mulheradas. Já passou, ainda bem que ele já viveu. Passou. Ele viveu tudo que você quer querer. Agora é só relaxar, tá? É só uma coisa. É outra coisa. Ela não quer essas suas conversinhas, cara. Não, não. Por isso que eu tô com ela. Deus abençoe sempre. E olha, obrigado pela bebida e comida de graça. E amanhã me caga o almoço. Rezendog. Rezendog. Fechou, Rezendog. Rezendog. Você que é a mais forte de todas. Deixa eu ver o Mook. Mais forte que o Mook. Caramba, que desagradável. O que você acha disso? Eu concordo. Vem aqui do meu lado, por favor. Não, eu vou acompanhar. Essa baixinha aqui nisso. Caraca, Mook. Tá bom, vamos mostrar então a canela. Por que a canela? Pantuíra, porque a minha é boa. Não, eu não tenho pantuíra. Vai, vai, vai. Vai, negação, né? Olha lá, olha lá. Você está com a cagada. O que você está mais feliz hoje? Eu estou feliz por ela, gente. Estão impulsiosos. Você adorou o Lucas Luca? Peraí, peraí. Você ficou mais feliz com a entrada delas ou do Lucas Luca? Com elas. Mentirosa. 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 Eu soube que você que ficou felizinho lá com ele, lá agarrou com ele. Você chorou? Nossa, quando eu vi o Lucas Luca entrando, eu chorei. Só não falei por onde. Tchau. Tchau. Olha só. ADR Collaborators. Ô, vamos dizer, falou que seu marido não perde o vídeo. Como é o nome dele? Sim. Sou isso. Fala, eu te amo por aí. Te amo. Pode tirar? Pode. Aê, Luiz. Aqui no meu canal é entretenimento e mentira. Vamos juntos. Aê, Luiz.